Música Olho na pressão, tá ferendo Olho na panela Durão o gel, feijão, cozinhando Dentro do lobo-té A bruxa se levou Te cuida, rapaziada Tem a mão de rádio e caboclo Andando nessa parada Garrafada de serpente Dispara, chega, chega Quanto mais o fogo sobe Mais a panela dá cheio Olho na pressão, tá ferendo Olho na panela De quem quer o feijão Cozinando Dentro do lobo-té A bruxa mexeu calma Se liga aí Olho na panela Olho na panela Olho na panela Olho na panela Saliva da peste da ferro Veja-se na ansiedade E guerrilha na fronteira Emboscada na avenida Tiriqueta na ladeira Mais certeza Mais certeza Recebida Feiticeiro Olho na panela Olho na panela Olho na panela Dinamite eu os vejo Olho na panela Jascina no centro-oeste E guerrilha na fronteira Emboscada na ruína E queda na ladeira Mas feitiço é bom Percebida feitiço Olho na pressão Olho na panela Diga brilho e feijão Percebida feitiço Olho na pressão Percebida feitiço Olho na panela Percebida feitiço Percebida feitiço Percebida feitiço Percebida feitiço Olho na pressão Percebida feitiço Olho na panela Percebida feitiço Percebida feitiço Percebida feitiço Percebida feitiço Dentro do molho dela Olho na pressão Olho na panela Dinamite é o feijão Dentro do molho dela Obrigado Obrigado